Fique sabendo de tudo com José Lio Leite. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite. Diga que é mentira, que não roubou não. Diga que é mentira. Finge que não é nem com você, né? Cara de sonso, né? Não é nem contigo, né? Olha lá. Vai estar com processo contra mim? Rapaz, você roubou um trilhão do Brasil que ia entrar com processo contra mim? A gente é que devia processar você, rapaz. Fazer devolver o dinheiro. Você não tem vergonha não, rapaz? Eu não tenho medo de processo, não. Você é que devia ter medo. É, isso aqui amanhã está na mídia do Brasil inteiro. Pode deixar que isso aqui vai estar viralizado. Cabra sem vergonha. Roubando o povo brasileiro. PT roubou e ele não tem coragem de dizer que não, não. Tem coragem de se defender. Faz cara de sonso. Olha aí. Vem do meu lado. Achando que a gente tem medo. Diga que é mentira, Capitão Cueca. Diga, Capitão Cueca, que é mentira que você roubou o Brasil. Bilhões. Está aí com o Rolex no braço, olha aí, ó. Rolex no braço. Entendeu? Dois iPhone, dois iPhone 10 na mão. Entendeu? Tudo fruto de quê? De roubalheira. Entendeu? Cabra safado. Sabe nem se defender. Não ter coragem de se defender. Meta processo. Mas meta processo, rapaz. Que eu quero ver você na cadeia junto com o Lula. Entendeu? Para vocês. Ou então vai para Cuba. Vocês não querem escravizar o povo? Não querem que seja socialista? Vai lá para a Venezuela então, rapaz. Porque aqui no Brasil vocês não vão ter vez mais não. Ninguém vai eleger vocês mais não. Entendeu? Jossélio Leite.